Para o projeto Terra Incógnita, nós mapeamos 12 trilhos, que para cada um deles é criada uma banda sonora e uma escultura digital. Este projeto cria também uma relação muito próxima entre artistas noruegueiros e artistas portugueses, e é possível, através do financiamento do EA Grant, é ótimo podermos contribuir não só para esta criação e enriquecimento da região diretamente, através das pessoas que trabalham connosco, através das pessoas que fazem parte do projeto, mas também diretamente através das pessoas que chamamos para virem cá, pessoas que visitam estes lugares. O seu principal objetivo é criar uma verdadeira ponte entre Portugal, neste caso Zimbra, e a Noruega, promovendo o nosso património cultural costeiro e marítimo, e promovendo também a sustentabilidade e os valores da promoção e da valorização dos oceanos, através da produção de conhecimento. Música 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 Música